Na zona norte tem meu truta DJ pintando, estou chegando agora Te apresento com todo o espírito DJ, DJ de toro O malandro nunca falha Muito bem, você até que não é mal De onde, de que lado você veio aparecer Sem deixar vestido, endereço, telefone Se não falha a memória, já não sei qual o seu nome DJ, 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 DJ DJ, DJ, DJ DJ, 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 DJ DJ, 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 DJ Eles vendeceram na pele Os homens chegam, nem o pai de primeira Fica ligado que o clima tá agitado Mas nem precisa correr Se não tem tema dessa vez Não tem boi pra ninguém Se boi pra ninguém Se boi pra ninguém Se boi pra ninguém Isso ou até quem? Até quem? Tentou permanecer Mas é preciso acreditar Na força de Deus que dá A CIDADE NO BRASIL